Estou passando para me deixar uma denúncia aos órgãos competentes, ao Ministério Público, para que todos venham estar cientes do que está acontecendo na maternidade infantil Nossa Senhora das Graças em Pinheiro. Não sei se está tendo uma negligência por parte da direção em resolver a situação do ar-condicionado estar quebrado e o local com condições insalubres, onde ficam os bebês internados devido a muita água sair do ar-condicionado. E também devido à quentura, à contaminação de bactérias e à infecção pulmonar nos bebês está sendo também muito grande. São as mães que estão levando os ventiladores para poder minimizar o calor nos seus filhos. Então, eu quero frisar o seguinte, ar-condicionado quebrado, condições insalubres, onde ficam os bebês internados devido a muita água no chão, o mingau de maisena que é servido após as crianças tomarem da diarreia devido a água não ser tratada, não é água mineral e não tem nenhum filtro na torneira para poder tratar a água, para poder fazer o mingau para os bebês. É a obrigação e dever da Secretaria Municipal de Saúde, com o comando do gestor, garantir a saúde como direito de cidadania e promover o atendimento humanizado e a defesa da vida. Fica o meu pedido de ajuda ao Ministério Público em favor da vida dos nossos bebês. Fica o meu pedido de ajuda ao Ministério Público em favor da vida dos nossos bebês.